Bem, apresentando de novo, galera, meu nome é Leonardo Eu sou daqui de Curitiba Eu sou aí da Comunidade Curitiba Livre, né? Junto com o Paulo, que mesmo estando em Minas As comunidades aqui Learo, Kleber Tinha uma galera aí Estou na comunidade desde 2015 E sempre estou aí ativo no Debian Fazendo aí, não empacotando alguma coisa no Cur Ou ali nas atividades E agora eu quero ver que sobra um tempo para virar um DM, né? Depois de entender E hoje eu venho trazer sobre o WebRTC, né? O WebRTC é uma plataforma de voz e vídeo A base dela é a Nosteriski, né? Ali, mas também pode ser usado por fora do Asteriski Que ele seria como uma plataforma de voz, né? Perceber voz e vídeo Só de uma forma open source, né? Diferente aí de algumas outras plataformas que existem hoje Como Teams Acho que é o Google Meet também, etc Zoom Então ela é uma plataforma realmente livre, né? Ali E eu vou falar um pouco aí das vantagens, né? Da utilização do Debian com o WebRTC Hoje eu trabalho numa empresa O qual eu sou Desenvolvedor VoIP, né? Desenvolvedor VoIP Senior E hoje estamos lá com o projeto do WebRTC, né? E o pessoal estava usando antes o Alpine Ali para ser um container, né? Com asteriski Que eu já falei Para a galera Muda para Debian e tal E a gente mudou Foi um sucesso Realmente ficou mais rápido ali E é só um briefingzinho, né? Da Chiara Para começar aqui a apresentação, né? Então vamos lá Então o conteúdo vai ser, né? O que é o WebRTC A importância de software livre Para o WebRTC E por que o Debian É a plataforma ideal para o WebRTC Conclusões perspectivas futuras, né? Então vamos lá O que é o WebRTC, né? Então ele é um Web Real Time, né? É uma communication Ela é uma tecnologia Que permite comunicação em tempo real Através de navegadores Como eu falei Como é o Google Meeting Como é o Zoom Como é o Teams Então ele funciona de forma parecida, né? É uma comunicação que pode ser apenas voz Ou trafegar voz e vídeo, né? Então ele possibilita, né? Até a transcrição também Dá para mexer no código também Colocar transcrição Então ele é bem dinâmico, né? Eficiente, né? Ele tem uma importância ali Software livre No desenvolvimento, né? Porque ele permite ali Que os desenvolvedores Ele e todo mundo contribuam, né? Para aprimorar a tecnologia A tecnologia que a Google Primeiramente lançou Mas ela disponibilizou, né? Aí para a comunidade Para a comunidade trabalhar Trabalhar nela Então Porque os desenvolvedores Do mundo todo ali Contribuem, né? Para a tecnologia Então Sempre tem inovações Aí Ao longo dos anos Desde que ela foi criada E o benefício da comunidade também, né? Porque ela pode ser aplicada De forma Digamos assim Gratuita, né? Não precisa, por exemplo Estar Na mercê ali No software proprietário Ou algo assim Qualquer pessoa pode pegar o código Customizar Enfim É uma plataforma Open source E tem as principais Funcionalidades ali Do WebRTC, né? Que é comunicação em tempo real Como eu disse, né? Comunicação de áudio e vídeo Entre navegadores ali Eliminando essa necessidade De ter servidores familiares, né? Então A diferença disso Para um Zoom A diferença disso Para o WebRTC Para um Teams Ali É que ele realmente Ele é mais rápido, né? Então ele tem Uma latência menor Porque ele não Tem que passar de servidor Em servidor Só se a tua É Só se a tua plataforma Tiver interna, né? Sua empresa Tiver Sei lá 3, 4 servidores Um Fire Mas a princípio Ele reduz muito A latência Do que um Um software proprietário, né? Então Ele tem ali A transmissão De dados Per-to-peer, né? Então A tecnologia Ela possibilita Essa troca de dados Dessa forma Então A troca de informações Ali Ela é rápida, né? E eficiente Então Muita gente usa Para jogos online Compartimento de arquivos Enfim Entre outros, né? E tem a Terceira Principal funcionalidade Que é A compatibilidade Multiplataforma Então Ela é projetada Para funcionar Em diversos dispositivos Sistemas operacionais Então Garantir Que os usuários Diferentes Plataformas Possam se conectar E interagir, né? Sem problemas Claro que eu não vou falar aqui Do Windows Vou falar de uma coicinha Eu falo Na verdade aqui Por exemplo Do Debian Por exemplo Se um Debian Eu tenho um computador Que esteja no Google E ter outro computador Esteja utilizando o Firefox Ou outro navegador O Brave Enfim Ele consegue se comunicar Não tem essa divisão, né? Mas se a casa A sua empresa Tiver que falar Com algum Com alguma Com alguma Com alguma operação Na proprietária Também vai conseguir Enfim Tem algumas aplicações Práticas, né? Do WebRTC Que é Videoconferência Em tempo real, né? Então ela é Também utilizada, né? Toda forma Videoconferência Ela permite Chamar de vídeo Que dá qualidade Navegadora Licença Vai no download Do plugin Adicionais Até o Gipsy Que estamos usando agora Aqui O Gipsy Ele tem ali Aplicações Para WebRTC, né? É uma coisa que eu estou estudando Para Para poder aprimorar isso, né? Ali o Gipsy Com o WebRTC Também Bem interessante A comunidade Ela já trabalha em conjunto Na comunidade do Gipsy Aplicações de colaboração, né? Então Ferramentas de colaboração online Com editores de texto Quadros de brancos virtuais Então eles utilizam ali O WebRTC Para permitir Que múltiplos usuários Trabalhem simultaneamente Ali compartilhando, né? Áudio, vídeo e dados Ali em tempo real, né? E atualmente Alguns streamings de jogos Eles estão utilizando também, né? Ali Porque ele permite Que os jogadores Transmitam suas sessões ao vivo Para os espectadores, né? Com a latência mais watch Para quem joga Quanto menor latência Melhor, né? Então isso É muito interessante O WebRTC faz Ele reduz ali Essa Essa latência Então Alguns desenvolvedores Criam ali Um servidor ali Com o WebRTC Para poder fazer As comunicação mais rápido Do que às vezes Utilizar a própria plataforma Que seja utilizado Do streaming ali Do próprio jogo Então Tem ali Vantagens E desvantagens, né? Nem tudo é São flores, né? Quais são os prós, né? Do WebRTC, né? Comunicação em tempo real A baixa latência Com a gente A integração fácil Com a gente Pode integrar Com o kit Pode integrar Com N plataformas Via API E na empresa Que eu trabalho A gente integrou No nosso sistema Via API Então é bem Interessante Então Suporte É muito Comunicação em forma Segurança robusta Então A parte de segurança Ela é bem A comunidade Trabalha bem nisso E o desenvolvimento Colaborativo, né? O que Conhece a própria comunidade E tem os contras, né? Os contras Da dependência Do navegador Então Você tem que ter Um navegador Para poder utilizar O WebRTC Você não consegue Utilizá-lo Por exemplo Numa Checkbox Ou uma coisa assim Que é um navegador É Complexidade De implementação Então Se a pessoa Ela não tem Um conhecimento Ali de programação Fica um pouco Mais difícil Para implementar Porque Realmente Ela é toda Em JavaScript, né? Então Você tem que ter Pelo menos Conhecimento Ali de JavaScript Para poder Manipular O WebRTC Customizar ele Da forma Como a estoqueira Etc Então Variabilidade Desempenho Então Isso depende Um pouco Ali Do desempenho Depende Um pouco De ter o ponto Abaixo Na limitação De largura De banda Então Você tem que ter Uma internet Razoável Isso como VoIP Com a telefonia VoIP Então Você tem que ter Uma largura De banda Para poder Transmitir os pacotes Então Ele tem Um suporte Limitado A dispositivos Antigos Então A comunidade Ela vai Trabalhando Muito No WebRTC Mas Infelizmente Devido a tecnologia Então Alguns dispositivos Um pouco mais Antigos Eles não conseguem O suporte Mas seria Mais parte De vídeo De áudio Até dá Para Manipular Isso melhor Mas vídeo Realmente Os dispositivos Antigos Já não conseguem O suporte Tão bom E desafios De atrapalabilidade Por exemplo Sei lá A rede está fora Ou algo assim Realmente Perde conexão E Infelizmente A gente não tem Muito o que fazer Qual que é a importância Do software livre Para o WebRTC Vamos falar um pouquinho Da definição Software livre Software livre Ele se refere A programas Que podem ser usados Modificados Serviços livremente Então São as liberdades Do software livre As quais Elas promovem Inovação E colaboração Da comunidade Porque Como o código Ele está aí Para qualquer pessoa Poder manipular Então Ele 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 pode Se promove Nessa Inovação E colaboração Das pessoas As pessoas Elas querem Colaborar Elas querem Ver a coisa Acontecer E ajudar O próximo Também A importância Para o WebRTC Ele Facilita A transparência E segurança Do código Com o acesso Aberto Os desenvolvedores Podem identificar E corrigir As vulnerabilidades Resultando Em uma tecnologia Mais robusta E confiável Para a comunicação Em tempo real E o Debian Como exemplo As soluções Mais respeitadas Pela sua estabilidade Ações rápidas Geralmente As pessoas Que nem na empresa Que eu trabalho Assim Linux Assim Basicamente Sou só eu Luz e Goi Eles são muito Windows Então eles Vêm assim Como é seguro Debian Então realmente A transparência É algo Muito legal Que eu considero Um software livre Um todo E a questão Do custo reduzido Que o uso Do software livre Ele elimina Custos de licenciatura Permitindo que Startups Pequenas empresas Desenvolvam Soluções Comunicação Em tempo real Sem os grandes Investimentos Iniciais Promovendo Essa inclusão No mercado Então é Realmente Muito legal Então tem alguns Exemplos De contribuições Da comunidade Para o IBRTC Ela tem contribuído Significativamente Através de projetos Código Aberto As bibliotecas Frameworks Que são disponibilizadas No Git No GitHub Promovendo A inovação E a colaboração Entre desenvolvedores E tem uns desafios De oportunidades Do software livre Do IBRTC O desafio Assim Que eu vejo Maior Esses quatro Desculpa Até que está Um pouco fora Da área de esquadro Que na hora Que for importar Ele Mas eu vou Falando aqui Desavios de integração Que é a integração Do software livre Com sistemas Legados Pode ser complexa Exigindo adaptações Que podem aumentar O tempo Do desenvolvimento Que nem Eu sempre uso O exemplo De empresas Que eu trabalho Porque realmente A gente está usando Ali no software Num sistema Legado Que daí Que é um RP Está sendo criado Ali E como ele é feito C Sharp Ele tem que fazer Algumas adaptações Enfim Então é um pouco Complexo Então realmente Tem um pouco De desafio De integração Mesmo Dependendo da plataforma Qual você vai Integrar O IBRTC É Portanto Inovação Então Software livre Ali É um ambiente propício Para inovações Ele permite Que os desenvolvedores Experimentem Algumas funcionalidades Melhorias Web Em reflexões Então As atualizações Elas vêm As pessoas Podem Utilizá-las Podem testá-las Podem reportar Os bugs Solta O suporte comercial Então realmente Hoje É a comunidade Que age Então não tem Um suporte comercial Para algumas soluções Então Algumas empresas Podem considerar Um obstáculo Para empresas Que buscam Garantir estabilidade Segurança Por mais A comunidade Ela garanta Isso Além de Uma das empresas Que precisam De esporte Enfim Daí Eles vão ter Um custo Ali Com pessoas Especialistas Nessa Nessa parte E o crescimento Da comunidade As unidades Desenvolvedoras De software livre Para impulsionar A adoção Do EBRTC Ali Promovendo Colaboração E compartilhamento De conhecimento Entre os participantes Então É uma oportunidade Das pessoas Também poderem Contribuir Com o EBRTC Então é algo Que eu também estou estudando Para ver isso Com o Debian Como que Poder Intribuir mais Nessa parte Ali E também Colocar o EBRTC Nisso E por que O Debian É a plataforma Ideal Para o EBRTC Tem algumas Características Deve que Beneficia O EBRTC E até peço Para aplicações O EBRTC Que exige Um ambiente confiável Para a comunicação Em tempo real Né Interrupções E falhas Então realmente O Debian Ele é estável Então ele É uma garantia Mais ali Que o EBRTC Ele vai funcionar De uma forma De uma forma Vai ter uma garantia De funcionamento Né De funcionalidade Hoje Na empresa que eu trabalho Ele funciona Em container Né Tanto de voz Quanto de vídeo E realmente Não gargalou Assim Realmente Essa habilidade É impressionante Coisa que não tinha No Alpine Né Que é o sistema Que era a distribuição Que utilizava antigamente Então realmente Melhorou muito Atualizações regulares Né Então o Debian Ele sempre Oferece ali As atualizações Né Segurança Enfim Garantindo ali Que as aplicações Deve que Estejam sempre Equipadas Com as últimas Melhorias Seguradas E desempenho Né O que é essencial Para a proteção Do usuário final Né Ninguém quer Trabalhar Assim Com o erro Que tem um problema Que debug E etc Então realmente As atualizações Que tem Periodicamente No Debian Ajudam muito Na estabilidade Do WebRTC E o suporte A comunidade Né Então a forte comunidade Que o Debian Tem hoje De desenvolvedores E usuários Proporciona Um suporte contínuo Facilitando ali A resolução De problemas E a troca De conhecimento O que é vital Para o desenvolvimento E implementação Então realmente O suporte A comunidade Do Debian É muito bom Então a gente Sempre fala O Paulinho E eu Um dos Grandos também E o Paulo Daniel Enfim Divulgadores Contribuam Para o Debian Sempre que puderem Não precisa ser Desenvolvedor Pode ser tradução Enfim Pode ser Palestra Como eu estou fazendo Pode ser Enfim Tem N possibilidades Ali Matéria Depois vocês Foram verificar Ali que o Paulinho O Daniel Enfim Jota comigo Ali que eu posso Dar uma orientação De como contribuir Para a comunidade Então um pouquinho Mais a estabilidade Da segurança Do Debian A estabilidade Do Debian É um fator Crítico Para aplicações Da RDC Porque ele garante Um ambiente seguro E consistente Ele minimiza O risco de falha De vulnerabilidades Que podem comprometer A comunicação Em tempo real Por exemplo Ali você Tem essa comunicação Peer-to-peer Então Você tem uma garantia Que essa comunicação Ela vai ocorrer Ser uma interferência Se for interferência Da rede Não vai ser Da plataforma Do Debian Então ele tem Uma estabilidade De segurança Que dá Uma confiabilidade Para a utilização O suporte Da comunidade Debian Ele é fundamental Também Para a evolução Do Debian Pois ele permite A troca de conhecimento A resolução De problemas E implementação De atualizações Frequentes Ali garantindo Que as aplicações Se mantenham seguras E eficientes Em um ambiente Constante de segurança Em uma segurança Então É realmente É um maravilhoso O suporte Que a comunidade Dá E caso de sucesso De implementação Do Debian Diversas empresas Organizações Têm utilizado Debian Como plataforma Para implementar As soluções Do Debian Então O que eu saquei Foi a empresa Que eu trabalho E realmente É a empresa Que Que hoje Assim Utilizando Debian Está bem legal Mesmo Está bem bacana A funcionalidade E eu posso Falar para vocês Utilizando Qualquer outra Outra distribuição Que seja Pode ser boa Mas A confiabilidade Realmente O Debian É excelente Conclusões Perspectivas Futuras Então aqui Um resumo Dos principais Pontos abordados Sob software livre Você sente Por exemplo Do RTC Ali Ele tem uma tecnologia Que permite Comunicação Em tempo real Via navegadores Facilitando Troca de áudio E vídeos Então Aqui é um pouco Do resumo E o futuro Do RTC Do RTC O futuro Do RTC Ele está intimamente Ligado A sua capacidade De se adaptar Às novas demandas De comunicação Como a integração Com tecnologias emergentes Incluindo Incluindo ali Inteligência artificial E internet Das coisas Que promete Expandir mais Ali as suas aplicações Em diversos setores Ali Uma das questões Do futuro Do RTC Ali com o uso Da IA Hoje Ele faz Transcrição E a transcrição Realmente Ela é Muito bacana É o uso Da IA Que está atento Com o RTC Está sendo testado Eu ainda não Particularmente Na NTC Eu já vi Funcionando Realmente Ele funciona Muito bem A parte De transcrição E também Para ser usado Com a IOT Ali Por exemplo Fazer uma comunicação De câmera Ali Por exemplo Numa fechadora De porta De casa Ou Enfim Tem N possibilidades Que dá Para se pensar Com a IOT Ali Ou o disparo De alarme Via o RTC Também Que disparou O alarme E fazer Uma chamada Para o celular Ou até Uma chamada De vídeo Para compartilhar O vídeo Em tempo real Então N possibilidades Então a continuidade Do desenvolvimento Do EVTC Ele depende Do suporte Do software livre Que não apenas Promove Essa inovação Colaborativa Mas ela também Garante A tecnologia Permaneça Assessível E segura Ali Permitindo Que a comunidade E os desenvolvedores Contribuam Para um ecossistema Mais robusto E diversificado E o chamado Ali A ação Para a comunidade De desenvolvedores Então Incentivo A todos Os desenvolvedores Estudiantes A se unirem A comunidade Do EVTC Contribuindo Com código Documentação Ou feedback Ali Para fortalecer A tecnologia As aplicações O que é Muito importante Apoio A software livre É fundamental Apoiar e promover O uso Do software livre No desenvolvimento Do EVTC Garantindo Que a tecnologia Ela permaneça Assessível Segura Em constante evolução Beneficando Todos os usuários E a colaboração Em projetos No qual Convido também A comunidade A participar De projetos Colaborativos Que o que eles Já devem Ser ali Compartir Experiência A funções Inovadoras Para impulsionar E desenvolvimento De aplicações Que atendam As necessidades Reais dos usuários E seria isso Muito obrigado E esse é o meu Telegram Arroba Leão CWB Se alguém tiver Uma dúvida Pode mandar Ali pra mim E alguém aí Tem dúvidas Ou chat Muito bem Deixa eu ver aqui Um pouco Por enquanto Não Ah Só explicando Que O O Jitsi Acho que Depois de Uma hora Ele derruba A conexão Com o Youtube Aí você tem Que reconectar Ah Entendi Então Ficou aí A gente Chegar pra galera Aí Meu Deus Mas sumiu É Bacana É Então Você falou Que até o Jitsi O Jitsi Ele usa O WebRTC Ou eles Ele tem Um apêndice Se eu não me engano Eu estou estudando Sobre isso também Pra ver como Funciona Pra poder Usar Sabe Ele funcionaria Por exemplo Como Um Ele seria Como Um Como posso falar Se por exemplo Eu quiser colocar ele Num Num software Por exemplo Eu usaria WebRTC Em cima do Jitsi Então o Jitsi Seria A plataforma A qual eu falaria Por vídeo Digamos assim Por vídeo Voz Mas com Tecnologia Do WebRTC Bacana Bacana É Deixa eu ver Se tem O Ronaldo Silveira Perguntou Se cabe Num serviço Público Cabe Não entendemos Cabe Ele cabe Pode ser Tanto no serviço Público Quanto no privado Isso seria Bem interessante Na verdade Por ser Uma plataforma Open Source Eu creio Que Seria De um bom Uso Assim Fortalecendo Mais O uso Do software Livre No governo Governamental Coisa do gênero Eu sou totalmente A favor Bacana Mais perguntas Mais perguntas Deixa eu ver Se por enquanto Não Por enquanto Ninguém mandou Isso é Bom Vamos começar Um pouco Quando o povo Manda a pergunta Você não veio Para mim No Debe Conf Pois é Quando vai ser A próxima Vai ser Maceió Em abril Abril Verdade Mostra como É Provavelmente No feriado De 1º de maio Pó Bacana É É Previsão Deixa eu ver Quando é que é maio Esse é o top De 1º a 4º de maio Lá em Maceió Então já fica o aviso Para a galera Quem puder participar Até me justificando Realmente eu não consegui Na época Foi de Minas Com o pauzinho Por causa das pessoas Da minha mãe E tal Então não Foi bem complicado Mas agora Provavelmente A gente vai em Minas Estamos aí Em Maceió A gente consegue ir O Ronaldo comentou Que ele é ativista De software livre Bacana No governo Legal Legal O André Está perguntando Você sugere Um bom serviço De VoIP Que dê para usar Para ligar Para o exterior E ele quer saber Se eu sugiro Alguma operadora Ou Ou sugiro A aplicação em si Eu acho Os dois Não é Olha Operadora Que eu conheço Assim Que faz Para fora Se não me engano Na TirexCol TirexCol Estava fazendo Aqui em Irlanda Alguns países Mas isso faz muito tempo Eu trabalhei lá Em 2018 Mas já fazia Externo Exterior E eu recomendo Você paga Uma assinatura Para eles? Você paga Pela linha Por exemplo Hoje uma linha Eu tenho uma linha De teste Que eu pago R$50 R$50 Para o exterior Eu não sei O valor Hoje Quanto que seria O problema É que por exemplo Eu recomendaria Fazer uma ligação No interior Para o app RTC Porque daí Seria uma coisa Mais gratuita Fazer algum esquema Para ligar Uma coisa Que fosse um Opsource Fugir um pouco De tinta Um pouco De Skype E etc Mas assim VoIP Não sei se ficaria Um pouco mais caro Daí Teria que realmente Ver a questão De valores Se fosse uma aplicação Se fosse uma aplicação Por exemplo Você configuraria O RTC Na sua casa Daí Outra pessoa Configuraria Na casa dele Daí Se comunicaria A internet Mas aí Por exemplo Seria uma aplicação OpenSort Fugiria Por exemplo Do Teams Do Zoom Do Skype Da vida De um proprietário Você fazia Uma comunicação Livre E como é que está O Asterix Asterix Que você trabalhava Asterix Que é Asterix Asterix Trabalho Como desenvolvedor VoIP Então Então Tataram assim Vem para ver Essa questão Da BRTC Que eles queriam Implementar E realmente Conseguiram Eu usei Uma plataforma Chamada Trait JS Que é uma Plataforma OpenSource Então Eu customizei Ela E daí Com a customização Meu outro menino Pegou E conseguiu Colocar na plataforma Daí foram Dois Envolvedores VoIP Eu e o outro Menino Eu fiz Toda a parte Interna Fiz os testes Em casa Validei Funcionou Subi para o servidor Subi para o container Daí o menino Conseguiu Fazer a aplicação Dentro do sistema Porque como ele já está Um ano e meio Na empresa Ele conhece o sistema Melhor que eu Porque daí É sistema MVC C-Sharp Daí ele Não tem mais Essas manhas Lá Ele conseguiu Fazer as controllers As mil E fazer rodar Então foi um trabalho Assim De seis mãos Assim Eu Menino E um outro Que foi O que estava Fazendo agora O front Então Mas essa De toda Assim De customização Fiz Eu peguei Outra Puro Quando eu Costumizei Ele E daí Eu consegui Fazer Rodar Interno Aqui No meu asterisco Então a ligação Por voz De vídeo E daí Rodou corretamente E daí Ele usa Um áudio Protocolo Opus E daí O protocolo H H262 De vídeo E daí Esses protocolos Passaram Certinho E daí O grande Meu problema Foi mesmo A questão De gateway E daí Eles tem gateway Eles passam Ali por algumas Ligações E daí Eles barravam Ou era fire Ou era porta Daí Tem que liberar porta Daí Essa foi a parte Mais chata Mas Mais rodou Daí Agora Tá funcionando Assim Está dando boa Assim Está dando Está dando boa O André O André O André Agradeceu Só a explicação Ele falou Que foi muito boa A apresentação Obrigado 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 Contribuidor Já Já contribui Com alguma coisa O André 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 O André E contribuindo O Paulinho Tem umas palestras Boas E também Pode falar Mais Para a galera Queira Contribuir Com o Dev Não precisa ser Desenvolvedor Não precisa ser Desenvolvedor Pode Tem várias áreas Para contribuir Várias áreas Vou contribuir Galera